Oi, aqui Fabrício Ardigo da Navtech, eletrônicos para sua embarcação. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre sonda. Tenho dois exemplares da ONU Amarine, uma sonda de 10 polegadas, outra de 7 polegadas. Vamos falar um pouco sobre a diferença dos dois produtos. A KF 1067, ela acompanha dois transdutores, ela tem 1000 watts de potência, dois transdutores 1000 watts cada um, sendo que um trabalha em 50 kHz e o outro trabalha em 200 kHz. Monitor LCD de 10 polegadas, colorido, menu de fácil acesso às funções, muito importante para o pescador profissional que não pode ficar perdendo tempo acessando menus e buscando funções. Então ele entra diretamente para ajuste de ganho, ajuste de frequência, zoom, está tudo na mão do operador. Aqui a gente tem a Cafiche, sonda também de uso profissional, display LCD colorido de 7 polegadas, função de identificação de tamanho de peixe, acompanha transdutor de bronze, de instalação através do casco, ou como opcional você tem transdutor de plástico, montagem também através do casco, ou transdutor de plástico para fixação na popa da embarcação. Você tem três opções de transdutores para essa sonda. Atendendo aí uma ampla gama de embarcações. Ambos os modelos de sonda trabalham com dupla frequência. Ou seja, o transdutor pode fazer leitura em 50 kHz, 200 kHz, ou a tela dividida em dupla frequência, onde você pode monitorar a varredura de fundo, tanto em 50 kHz quanto em 200 kHz, ao mesmo tempo, fazendo uma comparação de imagem. Diferença a respeito das frequências das sondas. Todos os transdutores que temos aqui são dupla frequência, trabalham tanto em 50 kHz quanto em 200 kHz. Na sonda, quando selecionado para trabalhar em 200 kHz, você tem uma abertura de feixe menor, fazendo uma varredura de fundo mais restrita. Quando você trabalha em 50 kHz, você abre o feixe de varredura e consegue rastrear uma área de fundo maior. 200 kHz atende melhor para maiores profundidades. 50 kHz vai lhe dar uma leitura melhor para profundidades menores. Nosso time comercial recebe muitos questionamentos a respeito da profundidade. A profundidade, ela vai variar em relação à condição da água, condição do mar, água doce, água salgada, se poluída ou não, água cristalina, e o quão detalhado você precisa, o tipo de pescado que você está buscando. Então, se você está buscando um pescado de tamanho maior, você consegue detalhar ele a uma profundidade maior, usando o mesmo equipamento. Lembrando que o peixe é detectado pela bexiga natatória, ou seja, dentro do corpo do peixe você tem um órgão, que chama-se bexiga natatória, o qual ele permite uma maior reflexão do sinal que é transmitido pela sonda. A sonda emite um sinal, esse sinal bate no eco, nos objetos e retorna. A bexiga natatória é a parte do corpo que tem a maior reflexão para esse sinal. Ou seja, como é que você identifica um peixe na tela da sonda? O centro dele é vermelho, porque é o ponto da bexiga natatória, então a bexiga natatória dá mais retorno de sinal. Em volta da bexiga natatória você tem tons azuis ou amarelados, e o contorno mais claro, amarelado. Esse é o padrão de formato visual de um peixe quando detectado na tela da sonda. Além disso, o formato é sempre de um V ou de um A. Por isso, muito importante utilizar uma sonda colorida. O uso da paleta de cores da sonda vai te auxiliar a identificar o que é peixe, o que é sujeira, o que é fundo, que tipo de fundo que é, e até mesmo que tipo de peixe você está trazendo, certo? A relação de tamanho entre o reflexo da bexiga natatória para o restante do eco vai dar uma noção de tipo de pescado que você está. Temperatura da água também auxilia. Então, quanto mais recursos você tem, melhora a sua identificação visual do pescado que você procura. O que me leva a escolher uma sonda modelo Cafiche ou uma KF1067? A Cafiche, ela vai trabalhar até 600 watts de potência, então eu tenho uma limitação de profundidade a ser alcançada. É uma sonda que se adequa a qualquer tipo de embarcação, porque eu tenho uma maior gama de opções de transdutores a escolher. A função de indicativo de tamanho de peixe auxilia muito no momento da pesca, a identificação do tipo de pescado que você está procurando. Se a sua realidade de pesca está acima de 200 metros, ou o tipo de pescado que você tem interesse, ele é um tipo de pescado de fundo, e você já está pescando em torno de 150, 200 metros, o ideal é que você busque uma solução com maior potência. Você vai precisar de potência nos seus transdutores para buscar uma maior profundidade, um melhor alcance com qualidade de imagem, com definição, diferenciação do eco. A KF1067 vem com dois transdutores 1000 watts de potência cada um. Um transdutor de 200 kHz, 1000 watts de potência, um transdutor de 50 kHz, 1000 watts de potência. E mesmo trabalhando com dois transdutores separados, você ainda tem a opção de dupla frequência na tela, onde você divide a tela e consegue monitorar, acompanhar a varredura das duas frequências em tempo real. Ambos os modelos de sonda possuem a função alto, para aquele pescador não tão experiente. Na função alto, os ajustes de ganho, ajuste de frequência fino, ruído de interferência, são todos ajustados automaticamente. Porém, o pescador profissional, já habituado com uma sonda de uso profissional, ele prefere ter acesso rápido e dinâmico aos ajustes. Por exemplo, aqui você tem ajuste de seleção de alcance. Então, você vai ajustar a escala de profundidade que você quer trabalhar. Ajuste de ganho. Em algumas condições, você tem que aumentar um pouco o ganho da sonda, jogar um pouco mais, despejar um pouco mais de sinal no transdutor, mais potência no transdutor, para você identificar um eco menor, diferenciar a imagem do cardume, se aquilo realmente é um cardume, é uma pedra, é uma sujeira, diferenciar um peixe solitário, ou um cardume muito próximo ao fundo, e aonde a sonda, em algumas vezes, ela confunde a imagem do fundo com a imagem do pescado. Então, você tem que fazer esses ajustes de mais ganho, menos ganho, seleção do range, buscar leitura de fundo, para lhe auxiliar na identificação desse eco, desse cardume que você está buscando. Por isso, é muito importante os ajustes pontuais na mão de fácil acesso. Seletor de frequência. Então, se você está fazendo uma varretura em 200 kHz, quer comparar esse sinal com 50 kHz, rapidamente, no seletor de frequência, você muda a tela para uma leitura específica, 50 kHz, 200 kHz, ou, o mais aconselhável, a tela dividida, com ambas as frequências trabalhando juntas. 200 kHz, 50 kHz, ao mesmo tempo na tela. Aqui, você tem também um ajuste dinâmico de ganho por velocidade. Apesar de ser uma sonda para a detecção de cardume, que essa condição é feita em baixa velocidade de deslocamento, havendo a necessidade de aumentar esse deslocamento, e, consequentemente, perda de sinal, você faz esse ajuste, até, obviamente, o ponto que o deslocamento da sua embarcação não seja mais possível fazer a recepção com qualidade daquele sinal. Supressão de ruído. Ambas as imagens contam com um processador para supressão de ruído, e você pode ajustar isso manualmente. Alguns pescadores preferem a sonda com a imagem mais suja, identificando exatamente o que é ruído, o que é sujeira no mar, e o que é o peixe. Outros pescadores preferem a tela mais limpa, indicando somente aquele eco mais forte, que realmente trata-se de um peixe. Outra função bastante interessante é o VRM, onde você pode deslocar uma linha ao decorrer da tela, e saber exatamente a que profundidade está aquele peixe, aquele eco que você está buscando. Ambos os modelos, K-Fish e KF1067, contam com portas de comunicação NMEA 0183, ou seja, permite integrar a sua sonda com os demais eletrônicos de navegação a bordo. Por exemplo, você pode observar na tela, latitude, longitude ou velocidade da sua embargação, quando integrado com o seu GPS de bordo. Ficou interessado? Eu tenho certeza que ambos os produtos podem impactar positivamente no resultado, na quantidade e na qualidade da sua pesca. Ficou com alguma dúvida? Escreve aqui embaixo, manda para a gente, ou entre em contato com os nossos vendedores. Aqui na descrição, você ainda encontra links que dão acesso diretamente aos produtos e todas as informações no nosso site e nossas redes sociais, onde inclusive você pode ver a nossa equipe trabalhando, instalando e tendo esses produtos aplicados a bordo. A Navtech é distribuidor e assistência técnica autorizada ONU Amarine no Brasil. Precisando? Conta com a gente!